Olá pessoal, meu nome é Bianca, bem-vinda ao meu canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um teminha que me passou pela cabeça que é o Halloween, o dia das bruxas, feliz dia das bruxas para todas nós, mulheres, pessoas conectadas, pessoas instintivas pessoas que, querendo ou não, de uma forma intuitiva, a gente tem acesso aos cinco elementos, que é os elementos da natureza nossa, eu estava comendo pipoca, o bagulhete ficou na minha garganta, que tem acesso aos elementos da água, fogo, ar, terra, cosmos, éter, entendeu? sabe que tem toda essa coisa maravilhosa dentro da gente, de cura, é uma coisa automática, uma coisa energética, uma coisa de reciclagem energética então fica aqui meu recadinho, né, assim, de uma certa forma, né, gente, mulheres nesse mundo primitivo, a gente sofre tanto, né não querendo fazer um vídeo feminista de forma alguma mesmo, porque muitas de nós já viemos em experimentações masculinas e muitos homens aqui, agora, já vieram em experimentações feministas, né, femininas, né, assim, aqui é o único lugar no cosmos, não é o único, né, mas onde é separado o feminino do masculino justamente pra gente tomar contato com experimentações diferentes a própria sociedade em si, né, parece que ela fez tanta força pra fazer com que o feminino fosse uma coisa e o masculino fosse outra como se não fosse complementares, é uma coisa engraçada, porque me parece que a sociedade fez com que um sobrepusesse o outro, né, como se o feminino fosse mais frágil, coisa que de forma alguma é, né, nós somos mulheres, somos nós que damos vida, entendeu, a esse planeta a gente que gera as novas crianças, a gente que gera as curas, as coisas bacanas, a gente que tem o décimo terceiro instinto, né, que fala não, vai chover, leva guarda-chuva, esse tipo de coisa, né, enfim, bruxas, entendeu o tema, bruxas bruxas é um tema tão esquisito, gente, é uma coisa que tem tanta coisa pra falar porque, assim, somos perseguidas, né, há tanto tempo, gente, antigamente, na idade medieval, etc, né, as mulheres simplesmente, às vezes, por serem ruivas, por nascerem com uma marca de nascença, por, às vezes, ter uma intuição ou por, sei lá, escutar uma voz, ou, de repente, por amor curar um filho de uma doença que não tinha cura elas eram queimadas na fogueira, perseguidas, né, esse mundo, a gente vê que é um mundo primitivo ele sempre persegue aquilo que é especial, aquilo que é diferente, aquilo que é fofo, né, a gente vê até o exemplo de Jesus, o que fizeram com ele, cara, pregaram o cara na cruz simplesmente porque ele era da hora, porque ele era só amor, ele entendia, ele harmonizava por onde ele passava, ele não julgava, ele simplesmente ia seguindo o caminho dele com alegria por isso que todo mundo, né, que tinha uma frequência mais densa se sentia atraído por aquele poder de liberdade que ele semeava por onde ele passava, ele pregava essa liberdade, essa coisa gostosa e as pessoas seguiam como se fosse vagalumes, né, insetinhos seguindo uma luz incrível que nunca tinha visto na vida, né, enfim, né, nós bruxas, né estamos de volta, esse planeta é um planeta denso que existe a reencarnação, é uma coisa de ciclos, encerra ciclos, começa ciclos é meio que um disco riscado, a gente vai embora, depois a gente volta novamente alguns de nós tem mortes violentas, mortes traumatizantes onde a gente, dependendo do nível, né, ascensional do Capalhador da Luz a reencarnação é praticamente quase instantânea tecnicamente a gente sai desse planeta denso em um segundo, porque o tempo do outro lado, na quinta dimensão, funciona diferente, né na quarta, quinta dimensão, o tempo é diferente em um segundo humano, aqui na Terra, a gente toma contato com tudo que nós somos conseguimos harmonizar uma encarnação inteirinha sentir o contato com o propósito, lembrar quem somos e voltar novamente para o mundo da... no esquecimento é o mundo do esquecimento aqui embaixo porém, é aquele negócio que eu sempre falo apesar da nossa mente não se lembrar todas as nossas vidas anteriores nossas experimentações, quem nós somos, no cosmos, né em todo esse grande multiverso que nós vivemos o nosso instinto se lembra e a mulher, a bruxa, ela é muito, muito, muito ancorada nisso, né tanto é que a gente vê as figuras das bruxas sempre morando escondidinhas nas florestas numa casa meio simples, meio abandonada com um monte de bizarrice coisas que eles contam para as crianças de uma forma muito negativa, né para as crianças serem medo das bruxas quando na verdade as bruxas simbolizam o amor, a cura, a conectividade com a própria natureza aquela historinha do João e Maria é muita sacanagem, gente por incrível que pareça é lógico que existem bruxas boas existem bruxas ruins mas na minha experimentação aqui eu acredito que as bruxas na maioria são boas foi muito cômodo, entendeu o sistema fazer com que as bruxas se parecessem ruins mas não são, entendeu simplesmente porque elas são diferentes elas tomam contato com outras coisas que esse próprio sistema não quer que a gente tome contato a gente espalha amor a gente espalha liberdade pontos de vista, mente aberta e realmente o sistema não gosta disso, né enfim, fica aqui meu pensamento de Halloween entendeu, vou ver se eu faço aqui uma festinha com as crianças em casa no meio dessa quarentena engraçada pintar elas de zumbi, de múmia, de bruxa agora elas estão vendo o filme da família Adams deixei elas lá comendo pipoca por isso que eu entalei com uma pipoca só eu mesma, né antes de gravar o vídeo enfim, um monte de pipoca na boca e veio aqui falar mas, gratidão, gente, por todo mundo pra quem ainda não se inscreveu no meu canal se inscreve no canal clica na sinetinha lá pra ver as notificações na medida do possível, todo dia eu tô vindo aqui passando um vídeo diário sobre um pensamento positivo no meio de toda essa transição planetária pra espalhar aí boas energias enfim, gratidão e muito obrigada tchau, tchau